Olá, eu estou lançando o meu curso A História do Brasil Vocês me conhecem, sou o professor Dr. Marco Antônio Vila E o objetivo é dar uma visão geral Do que há de mais moderno Na historiografia brasileira Sobre o tema História do Brasil Tenho certeza que vocês vão gostar A história do Brasil Olá, estamos começando nosso boletim O boletim Marco Antônio Vila Lembro, claro, do nosso curso De História do Brasil 11 aulas, que nós temos um amplo panorama Da história do Brasil Desde as populações originárias Até os tempos contemporâneos São 11 encontros E o pessoal, quem tem adorado Quem tem feito o curso Colocado mensurações extremamente interessantes Tenho certeza que vocês vão gostar Lembrar que Segundo aviso Na semana que vem Nós já temos várias entrevistas Que vão começar a ser postadas E nas semanas posteriores Até o final de dezembro Fazendo um balanço Em vários campos No campo da política Da economia Da diplomacia Do que representou Esse primeiro ano Do governo Lula Do que está ocorrendo no mundo Das questões mais gerais do Brasil Tenho certeza As entrevistas De altíssimo nível Tenho certeza que vocês vão gostar Eu acho que hoje Claro, passamos aí Por diversos assuntos Não vamos falar Evidentemente que o Santos Caiu para a CRIB Que essa é a tragédia De ontem à noite Vamos deixar de lado E vamos ao que interessa No campo político Nós sempre temos destacado O papel fundamental Do ministro Alexandre de Moraes De contenção Dos setores extremistas E antidemocráticos Que rondaram O Estado Democrático Direito para destruí-lo Do Brasil No último quadrênio presidencial E esse ano Especialmente ali No 8 de janeiro Era uma espécie De um fantasma Ronda a democracia brasileira O extremismo bolsonarista E esse fantasma Se materializou diversas vezes Nas 700 mil mortes Da Covid-19 No ataque sistemático Às instituições Ao ordenamento legal E a tentativa de golpe Fracassada Do dia 8 de janeiro E sempre encontrou Entre outros Mas eu estou destacando Especialmente ele O ministro Alexandre de Moraes Como defensor Das instituições Foi duramente Atacado Juliano Caluniado Difamado Pelas redes Bolsonaristas O gabinete do ódio Reproduziu Mentiras Em escala Nunca vista Na história Do Brasil Republicano Sinceramente Nunca é visto Uma campanha Orquestrada Com muito dinheiro Não se sabe Espero que agora Nesse inquérito Tenha sido investigado Quem é que Quais são os financiadores Dessa rede de ódio Afinal É muita gente Poderosa Gastou muito dinheiro Desinformou O cidadão E a cidadã Estimulou O ódio Em relação As instituições O que é Absolutamente Grave Gravíssimo E teve como Inimigo Não adversário Com adversário Se convive Com inimigo Se elimina Então eles Têm essa ideia Os bolsonaristas Como inimigo Principal Alexandre de Moraes E aí fizeram Muito bem Lembrar Não podemos Nos esquecer O 7 de setembro De 2021 Na Avenida Paulista Em São Paulo Quando De um caminhão De som Da hoje Que ele despreza O apoio Da pistoleira De jardins Mas naquele momento Ele chamou O ministro Alexandre Moraes E todo mundo Viu Tem aí as gravações De canalha E que não cumpriria Qualquer Determinação Judicial Do ministro Alexandre Moraes E subentendendo Que era De todo Supremo Tribunal Federal E os extremistas Gritavam Eu autorizo Eu autorizo Vocês lembram Eu autorizo Era aqueles A rua A Avenida Paulista Quem estava lá Autorizava o Bolsonaro Como se eles tivessem Poder legal Para tal Autorizar o Bolsonaro A dar um golpe De estado Não vamos Esquecer disso Importante Sempre a gente lembrar Porque ele Voltou ao Brasil Depois da fuga Os Estados Unidos Como se nada Tivesse acontecido aqui Do tudo que ele fez Ele Teve os direitos Suspensos Políticos Por oito anos Teve uma multa Que ele paga Com os juros De uma semana Dos 17 milhões Que ele recebeu E ninguém sabe A origem Inclusive desse dinheiro E ninguém mais fala Do dinheiro Só nós aqui 17 milhões A multa Foi cancelada De São Paulo Portanto O que ele fez Com esse dinheiro Ou ele iludiu As pessoas Falando Que ele já tinha Sido avisado Que haveria O cancelamento Essa anistia Das multas E ao mesmo tempo Fez o chamamento Será? É uma pergunta Mas passou a mão Em 17 milhões De incautos Ou de pessoas Eu não sei quais Que fizeram Essa doação Para ele E ele continuou Percorrendo o Brasil Atacando instituições E agora foi para a Argentina Com o seu Com o meu Com o nosso dinheiro Levando assessores E toda a caterva Bolsonaristas São dezenas Todos com dinheiro público Claro Porque ninguém Põe a mão no bolso E vão estar lá Acompanhar a posse De um novo presidente Argentina Dia 10 de dezembro Que vai estar gente Muito democrática Lá Como por exemplo O primeiro ministro Da Hungria O Orban Aquele da democracia E liberal Tudo gente Gente fina Então portanto Vai estar muito bem Acompanhado Mas Sempre encontrou E continua encontrando Obstáculos E esses obstáculos Foram fundamentais Na ausência De uma sociedade civil Organizada E nós realmente Não estamos organizados Com partidos políticos Que não conseguem mais Mobilizar a população E isso é uma verdade Os partidos políticos Não conseguem mobilizar A população Mas encontrou Nas instituições Especialmente no Supremo Uma barreira Para a sua ação golpista E hoje Eu estou aqui Na quinta-feira O ministro Alexandre Moraes Eu estou lendo Da Folha de São Paulo Numa palestra De combate à corrupção Dos agentes públicos Em palestra sobre o tema No Ministério Público Federal Em Brasília Moraes O ministro Alexandre Moraes Disse que Apesar de ter deixado Entre aspas Ser se deixado Entre aspas No exílio No exílio Entre aspas Por quatro anos Pelo Ministério Público Federal E correr o risco De ser vaiado Entre aspas O órgão poderia usar Os seus mecanismos De investigação Para fazer a ligação Do crime organizado Com agentes públicos Isso é fundamental Eu estou dizendo Essa passagem Da ligação Do crime organizado Com agentes públicos É muito importante O ministro Alexandre Moraes Tem absoluta razão Continua A matéria da Folha Ele citou como exemplos Milícias Jogo do bicho E tráfico de drogas E afirmou Ser fundamental Entre aspas Que se corte Abre aspas O cordão umbilical Entre o crime organizado E o crime institucionalizado Pela corrupção Nos órgãos de Estado Isso é importantíssimo Repetindo Disse o ministro É necessário Que se corte O cordão umbilical Entre o crime organizado E o crime institucionalizado Pela corrupção Nos órgãos de Estado Continua a matéria E o ministro falando Abre aspas O dinheiro circula Da mesma forma Os cargos daqueles Que deveriam fazer A fiscalização São os mesmos Que serão designados Em estatais O mecanismo É exatamente o mesmo Porque o combate Não é o mesmo Fecha aspas Continua a matéria Da Folha Segundo o ministro A corrupção De agentes públicos Que tomam conta De órgãos estatais Desviando dinheiro público Ou utilizando o poder E a influência Ter os mesmos Mecanismos de finalidade A desenriquecer E manter o poder Para continuar A corrupção A Folha Continua Ele defendeu A necessidade De mudanças estruturais Que garantam Os membros Do ministério público E do poder judiciário Uma ordem de segurança Nesse combate Isso é importante Para que nós Eu já é o ministro Alexandre Moraes Isso é importante Para que nós possamos Com uma reestruturação Utilizar tudo o que aprendemos Nesses 20 anos Para atacar O que precisa Se não atacarmos A criminalidade organizada Dentro de órgãos públicos Mais 5, 10 anos Fica extremamente difícil Porque o poder deles É muito grande Olha que advertência O ministro Alexandre Moraes Está fazendo Continua o ministro Moraes declarou Que no Brasil Abre aspas A chaga da corrupção Infelizmente é persistente Fecha aspas E abre aspas Corrói a democracia Como vimos Nesses últimos meses Com abalo sísmico No mundo político E teve suas consequências Continua o ministro É importante dizer isso Porque esse vácuo Teve as consequências De retorno De uma extrema direita Com ódio No Brasil Fecha aspas Perfeito Continua a matéria da Folha Ele apresentou Acrescentou Que as instituições Devem aprender Com seus erros E perguntar Como chegou a um ponto Abre aspas Em que a corrupção Perdeu a vergonha Na cara Naquele momento Do mundo político Fecha aspas Continua o ministro Abre aspas Todos os sistemas Preventivos falharam No combate à corrupção Isso acabou criando Um vácuo muito grande E gerou uma polarização O ódio E o surgimento Não só no Brasil De uma extrema direita Com sangue nos olhos E antidemocrática Que é o título Inclusive No nosso encontro Que é a frase Do ministro Alexandre de Moraes Presidente do Tribunal Supremo Eleitoral E ministro do Supremo Tribunal Federal Eu acho que Essa questão Que essa emergência Dessa Diz o ministro Dessa extrema direita Com sangue nos olhos E antidemocrática Que não é um fenômeno Como diz o ministro Só brasileiro Mas em alguns países Do mundo ocidental Hungria por exemplo O caso da Argentina Tão recente E o que ocorreu no Brasil Ocorreu e ocorre Agora em menor volume Do que no último quadrino Presidencial Mas ainda Há um amplo espaço Para essa extrema direita Tentar E tenta Todo santo dia Desmoralizar As instituições E seus agentes Nós temos sempre alertado Nos nossos encontros Como é que eles agem Como é que esse processo De construção De fake news De espalhamento Dessas fake news Por dezenas de milhares Milhares e milhares Milhares e milhares De grupos Esses grupos Espalham aí Pelo WhatsApp E as pessoas São informadas Entre aspas Ou deformadas Se assim preferirem Que é mais correto Pelo gabinete do ódio Seus ceguazes Que espalham Essas mentiras E esse Como ele bem Definiu O ministro Alexandre Moraes Uma extrema direita Com sangue nos olhos E antidemocrática Que é antidemocrática Que não entende Que a democracia É convivência de contrários No interior da ordem legal Muito pelo contrário E que tem esse ódio Está presente Como ele diz aqui Esse ódio E aí E que empobrece Porque não há debate Em meio ao ódio E aí Para buscar um Entre aspas Um debate Que não existe Faz a polarização Que é o mais fácil Você transforma o outro Em adversário E imputa ele O que ele nunca foi E aí Tenta construir Então um suposto Entre aspas Debate Onde não há Como falamos ontem Ideias Projetos Concepções Do que está ocorrendo No mundo Uma discussão Do futuro Do nosso país Se não consegue Nem discutir O presente Apresentar ideias Formas de implementá-las Quanto mais pensar O futuro Então nós estamos Perdendo Perdendo A corrida Para o desenvolvimento Estão reflexos Direto No nosso Juntos econômicos Porque você Trava Através da política A possibilidade Da economia Crescer E a economia Crescendo Você tem condições De enfrentar Com mais êxito Os problemas Sociais Que já são De conhecimento De todos Então quando o ministro Está dizendo isso Eu fico nesse sentido Preocupado e satisfeito Preocupado Porque o retrato Que ele dá Da relação Entre o crime Organizado e extremismo No Brasil Faz com que a gente pense Ele alerta Tem que ser Esse combate Já Porque se for Fazer aqui Dez ou quinze anos Diz o ministro Alexandre Moraes Aí é tarde Eles terão Boa parte do poder Isso é muito importante E vejo a entrevista Do promotor Lincoln Gaquia No nosso canal Que é Na minha leitura Uma das melhores Desse ano Do canal Em que ele apresenta Um quadro Extremamente preocupante Em relação a essa questão Do crime organizado Continua o ministro Alexandre de Moraes E dizendo que Nós temos Todos os sistemas Preventivos De combate à corrupção Falharam E é verdade E isso cria Aí sou eu Uma espécie De É um desenlace Muito triste Porque o cidadão Se sente enganado Porque vê a corrupção E viu que aqueles Que queriam combater A corrupção Não eram muito diferentes Desses que estavam Corrompendo as instituições Ou seja Aquilo que parecia ser O remédio Para enfrentar a corrupção Na verdade Acabava Construindo formas Originais De manter a corrupção Ou de não enfrentá-la Da forma devida Da forma ilegal Isso aqui É terrível Isso acabou criando Diz o ministro Um vácuo muito grande E gerou uma polarização O ódio Claro As pessoas se sentiram Meio que órfãs Porque acreditavam No Paulo No Pedro No Maria E no José E aí Viu-se que o rei Estava nu Não era aquilo Porém Aqueles que estavam falando Que o rei Não estava nu Também Tiveram problemas Vide Basta lembrar O que ele está referindo Presumo eu Tentando interpretá-lo A operação Lava jato E seus desdobramentos É isso que o ministro Está dizendo Implicitamente Na minha leitura E aí Abriu condições Se a pessoa se sente Órfã Não encontra Para onde caminhar Aí vem alguém Que começa a gritar Que ele é a solução E aí Nesse ato de desespero O cidadão Ou a cidadã Encontra Nesse elemento Uma possível saída Vai se desiludir Porque vai dar tudo errado Esse elemento Não tem mínima condição De gerir Nenhuma casa Nem sua própria casa Quanto mais pensar Num país Com mais de 200 milhões De habitantes Com o Brasil Com todas as potencialidades E com todos os problemas Que nós temos Então a questão central Ela está justamente aí E o ministro Alexandre Moraes Colocou isso muito bem A emergência Dessa extrema direita Com sangue nos olhos E antidemocrático Então a todo momento Essa extrema direita Impede Que o bom debate econômico O bom debate político O bom debate No campo da educação O bom debate No campo da ciência e tecnologia No campo da infraestrutura E por aí vai Vamos fazendo a sequência Das nossas questões As questões que envolvem A questão racial A questão étnica Etc Etc Possa se desenvolver Nesse campo No polo democrático Porque desse lado Eles estão fabricando ódio Ódio e mentira Ódio e mentira E com sangue nos olhos Como uma boa imagem Do ministro Alexandre de Moraes Apresentou E essa concepção Antidemocrática Marcada pela violência E onde a democracia Não pode ter violência política O debate é no campo das ideias Não é no campo físico Como muitas vezes A gente encontra e vê isso De forma explícita Nesses últimos tempos E nesse primeiro ano De um novo quadriênio presidencial Continua ainda no ar Esse clima De extremismos Usando a imagem do ministro De sangue nos olhos E isso tem de acabar Para nós Possamos ter condições Não só Como bem destacou O ministro Enfrentar o crime organizado E impedir que ele Adentre a estrutura de Estado Bem destacado pelo ministro Como também possamos De forma Paralela a tudo isso E não é um trabalho fácil Construir As condições Já olhando Já para a próxima década Porque os outros países Estão crescendo muito rápido Veja Com mudanças internas Importantíssimas E nós estamos perdendo espaço No mundo E nós temos condições Tendo em vista Uma economia tão plural E tão dinâmica Como a da brasileira De enfrentar Não é possível Você viu os dados ontem A geração nem nem São milhões e milhões Da geração Nem trabalha Nem estuda Os problemas Que envolvem A ciência e tecnologia O próprio presidente Ontem Lembrou O presidente da república A questão E é verdade Em termos per capita O Brasil é o país Que tem o maior número De advogados Em termos per capita Do mundo Não é que isso Não é importante Claro que é importante Ter aqueles Os formandos E os bachareis em direito A importância Se não há sociedade democrática Sem o direito Evidente Porém Outras áreas do saber Elas acabam sendo abandonadas Mas para que isso ocorra Também é necessário Apontar o caminho Que o governo Também aponte o caminho E crie condições Para isso E a sociedade Participe disso Esse que é o problema Essa polarização Falsa no campo Politeológico Porque não tem projeto Nada disso Ela impede A boa discussão Aí Esse é o problema E nós ficamos travados Eu até falei Com entrevistado Vocês assistirão Nós temos o Nogórdio Lá na Antiguidade Foi resolvido Pelo Alexandre Magno Com a espada Cortando lá o Nogórdio Simbolizando Que é o início Da conquista Do mundo Além do mundo grego Ele já está na Ásia Menor Termina lá na Babilônia Onde acaba falecendo Aos 33 anos Mas a questão Que se coloca Aqui É isso Quer dizer Nós temos de resolver Essa questão Não é fácil Mas é uma tarefa De todos aqueles Que tem responsabilidade Institucional Nos três poderes Eu acho que o alerta Do ministro Alexandre Moraes É essencialmente Para esse Mas para nós No campo da cidadania De cobrarmos Tanto no campo do judiciário Do legislativo Que é mais fácil Nesse caso Do executivo também Que observe As ponderações Do ministro E que nós temos De enfrentar A corrupção Dentro da legalidade Não desmoralizar Esse combate Com formas ilegais E ilícitas E com objetivos políticos Com um projeto De poder Na verdade Que não é de combate A corrupção Mas é de tomada De poder De um pequeno grupo De pessoas Ao mesmo tempo Impedir que essa criminalidade Adentre a estrutura De Estado Maculando portanto O Estado Democrático Direito E que possamos Realizar o bom debate E o bom debate O bom caminho Através da democracia E da apresentação De projetos Das várias correntes Políticas no Brasil Para fazer política É isso que é política O resto que tem aí É um remédio De política Na verdade Não é política No sentido Desde a Grécia Antiga Até hoje De sentar Pensar Refletir Lançar as hipóteses E construir um arcabouço legal Para essas mudanças E no campo também Não só no campo jurídico Mas no campo econômico Porque sem recursos econômicos Nós não conseguimos Enfrentar os graves problemas sociais E ter uma boa discussão Como nós já tivemos Em passado Não tão distante Da história do Brasil Isso vocês podem comprovar No meu curso De história do Brasil É um longo apanhado Período colonial Período imperial Depois o período mais recente Republicano A partir de 15 novembro de 1879 E chegamos até Nessas longos encontros Até os tempos contemporâneos É isso Amanhã nós voltamos A nos encontrar No boletim Vamos ver qual é A principal notícia do dia Gostaria muito Que vocês comentassem Qual é a opinião Que vocês têm Sobre essas questões Levantadas Na minha leitura Na minha intervenção Muito bem Pelo ministro Alexandre Moraes Ou seja Que faço questão de terminar Todos os sistemas preventivos Falharam no combate à corrupção Isso acabou criando Um vácuo muito grande E gerou uma polarização O ódio de surgimento Não só no Brasil De uma extrema direita Com sangue nos olhos E antidemocrata Faço questão de terminar Com essa citação Que eu acho Que ela Ela sintetiza Não só a visão de mundo Para esse momento conjuntural Do ministro Alexandre Moraes Como desse canal Nós batemos muito nessa tecla E acho que De todos vocês Que nos acompanham Até Olá Eu estou lançando o meu curso A História do Brasil Vocês me conhecem Sou o professor doutor Marco Antônio Vila E o objetivo É dar uma visão geral Do que a de mais moderno Na historiografia brasileira Sobre o tema História do Brasil Tenho certeza Que vocês vão gostar E a ideia do Brasil